FED, suspeitamos que o FONC cortará outros 25 BIPs, Wells Fargo. Agora já é possível negociar Forex com saldo em real brasileiro, BRL, com a opção de sacar os rendimentos do exterior com taxa zero direto para bancos brasileiros, entre outros. Banco modal SA, leia na descrição desse vídeo. Inscreva-se no canal para ficar por dentro do que acontece com os mercados no mundo. Seu joinha é sempre bem-vindo. Segundo analistas da Wells Fargo, as incertezas comerciais que levam a queda nos resultados econômicos podem ser a base para um corte nas taxas de juros em outubro. Eles suspeitam que o FONC reduzirá a taxa de fundos alimentados em outros 25 BIPs, 60% de probabilidade. Citações principais Depois de uma década sem redução de taxa, o Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve, FOMB, reduziu a taxa de fundos de alimentação em reuniões consecutivas. A reunião de 29 e 30 de outubro fará com que sejam três em linha. Somente na semana passada, 12 funcionários diferentes do FED já analisaram a política em diferentes eventos, de Londres, Bullard, a Los Angeles, dali. Agora entramos no período de blackout, que ontem cedeu a reunião do FOMB, durante a qual as autoridades do FED se abstêm de comentar sobre política monetária. Esta reunião realmente se resume a duas opções em relação às taxas, corte ou não corte. Embora seja por pouco, suspeitamos que o resultado mais provável para a reunião da próxima semana é que o FOMB reduz a taxa de fundos federais em mais 25 BIPs, continuando a enfatizar os riscos para as perspectivas do crescimento global e da política comercial e reconhecendo que inflação permanece abaixo do alvo. No caso de um corte em outubro, uma quarto corte na taxa em dezembro provavelmente não seria necessário. Acreditamos que o resultado mais provável é que o FED compre 60 bilhões dólares em letras do Tesouro por mês até o final do ano e depois reduza, de modo que o total de compras chegue a aproximadamente os 270 bilhões dólares entre meados de outubro e meados de abril. Agora já é possível negociar Forex com saldo em real brasileiro, BRL, com a opção de sacar os rendimentos do exterior com taxa zero direto para bancos brasileiros, entre outros, Banco Modal S.A., leia na descrição desse vídeo. Inscreva-se no canal para ficar por dentro do que acontece com os mercados no mundo. Seu joinha é sempre bem-vindo.